Oi gente, hoje como primeira aula, primeiro tutorial, eu vou começar com a parte básica da maquiagem da drag, que é sumir com a sobrancelha. Por isso que hoje eu não fiz barba, não cuidei de nada, não raspei a cabeça, não fiz nada, porque a ideia é começar com a preparação da tela, então a gente vai apagar o que a gente não quer, que fique visível para poder desenhar a nova forma, a cara que a gente quer dar para a nossa personagem. Então eu vou mostrar para vocês o primeiro passo, que é o que eu acho, para mim, o que fica melhor na minha pele. Então, vocês podem observar que ele é bem grosso, ela é bem cheia, bem densa, e a gente vai cobrir, eu vou mostrar para vocês como que cobre e ele some e vira pele. Ok? Então vamos lá. Um sabonete comum. Está vendo que aqui essa parte está um pouco mais clara? O que eu fiz? Eu deixei de molho um pouco num copinho com água, num potinho com água, para deixar bem úmida essa parte. Então o que eu vou fazer? A primeira parte é pegar essa massa que está mais úmida e passar no sentido contrário do pelo, contrário do nascimento do pelo, para que tenha cola na parte aonde vai o pelo vai deitar e depois eu vou colar. Ok? Então, vocês podem observar que a pele já está bem lisinha. O pelo já está bem lisinho, ó. Bem colado. Eu venho com o outro lado que ainda está um pouco mais úmido e aplico um pouquinho mais de massa, que é para criar, cobrir aquelas fendas entre um pelo e outro. Ok. Feito isso, eu viro o sabonete e a parte que está mais sequinha, eu venho e aliso bem essa massa, que é para ele ficar bem lisinho. Ok. Deu para perceber? Ó, está bem coladinho. Maravilha. Eu pego um lenço umedecido e tiro esse excesso do sabonete que está na pele, que eu não preciso que ele fique na pele, eu preciso que ele fique só aonde está o pelo, aonde tem pelo. Ok? Maravilha. Agora é esperar secar um pouquinho. Ok. Aí, tocou o dedo, sentiu que está sequinho. Maravilha. Para deixar a cor uniforme, eu uso Pan Stick. Eu tenho um aqui, que eu não preciso falar a marca, mas ficar atento ao nome do produto, que chama Pan Stick. Pode ser um produto de qualquer marca. Eu uso esse aqui, que é um produto barato e fácil de encontrar em qualquer local. E ele dá uma boa cobertura. Eu gosto do resultado dele. E aí é o seguinte. Agora é algumas pancadinhas, depositando o produto. Pronto. Agora a segunda camada, que é um pouquinho mais do produto, para dar a cobertura da cor do pelo. E aí, com a esponjinha, espalha bem o produto em volta do pelo. Agora vem a hora que eu acho que é o bem interessante. Que é pó facial, desses que vem num copinho assim, que ele é solto. Que ele passa por esses furinhos aqui, ele fica bem soltinho. Esse é o mais interessante, porque precisa colocar bastante produto em cima desse creme. Bastante pó em cima desse creme, para que ele seque mais rápido. E aí, com uma esponjinha de pó, você vem e deposita um pouco em cima desse creme. Pega um pouco mais. Agora sim, ó, apoia e aperta bem. Pressiona bastante esse creme na pele com o pó, para ele secar e criar uma cobertura bem homogênea. Vou pegar um pouquinho mais. E... Vou lá. Minha sobrancelha sumiu. Observa esse lado, que ela está aqui, bastante grossa. E esse lado que não tem nada. A partir daqui, a gente pode desenhar a sobrancelha da altura que quiser, no formato que quiser. De acordo com o seu rosto, de acordo com a sua personagem, de acordo com a sua diva, querida. Então, vamos se jogar nesse mundo das drags, vamos se maquiar e ficar bonita. Já já eu mostro um olho pronto, ok? Beijo, até já. Bom, gente, está aqui o olho pronto. Metadinha. Já com o cabelinho, a outra sobrancelha, a outra metade do rosto, a barba toda. Então, tá bom. Fico por aqui. Beijo e até a próxima. Semana que vem tem mais. Pele, quebração... Drague-se, meu bem. Beijo.